O Drama de Angélica Ouvi meu cântico, quase sem ritmo Que a voz de um tísico, magro e esquelético Poesia épica, em forma estrúxula Feita sem métrica, com rima rápida A lei angélica, mulher anêmica De cores pálidas e gestos tímidos Era maligna e tinha ímpetos De fazer cócega no meu esôfago Em noite frígida, fomos ao lírico Ouvir o músico e pianista célebre Soprava o céfiro, ventinho úmido Então Angélica ficou asmática O Drama de Angélica, segundo acto